É isso aí galera do Dá Uma Força, agora a gente vai estudar um pouco de plano inclinado. Plano inclinado também é uma disciplina de física que não aparece com muita frequência no Enem. Mas é importante que a gente estude, você está vendo aí agora na sua parte inferior a relação, como é que alguns exemplos de plano inclinado, mas existe uma infinitude de exemplos. Uma das características mais importantes do plano inclinado, o que faz ele ser inclinado, é essa relação do ângulo, conforme nós estamos vendo agora. Esse ângulo faz toda a diferença. A gente tem aí o nosso bloco, o famoso bloco, que é o exemplo clássico que nós temos, quando a gente pensa em plano inclinado. Um detalhe importante é que quando a gente olha em uma superfície lisa, a gente tem um plano inclinado, a gente sabe que o peso é uma grandeza que está sempre direcionando para o centro da Terra. Ou seja, é uma grandeza que está sempre direcionando para baixo, independente do plano que esteja. Então, olha só, se eu for desenhar aqui rapidamente um planeta Terra, está bem feio, mas é somente para exemplificar. Suponha que você tenha no espaço uma pedrinha caindo, qualquer coisa parecida. Está aí o planeta Terra, está no espaço, a pedrinha está caindo, o peso está sendo direcionado para baixo. Então, a lei do peso está sempre direcionado para baixo. Não sei se você já pode anotar aí no seu rascunho, eu coloquei Terra ali na interrogação, porque realmente está muito, muito estranho. Beleza, então assim, se você já quer anotar no seu rascunho o peso, ele está sempre na vertical e direcionado para baixo. Então, estou repetindo, olha aí o peso agora do bloco direcionado para baixo. Veja que o bloco está em um plano inclinado. Então, escreva aí o peso, o peso do bloco, lógico. E a gente também tem outras grandezas, essas outras grandezas também estão relacionadas com força. A gente já vai ver que é uma grandeza muito importante e chamada e conhecida como a normal. Olha lá no nosso planinho em superfície plana, olha lá a normal. E o que é a normal? A normal é sempre perpendicular ao seu plano. Nesse caso, você está vendo ali o plano inclinado, a normal está perpendicular ao plano inclinado. Lá no outro exemplo, a normal está perpendicular ao nosso plano ali, no caso, não é um plano inclinado. Então, você vê que a normal está sempre fazendo 90 graus com o seu plano. Então, galera, essa aqui é basicamente a teoria do plano inclinado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, é que plano inclinado não cai com muita frequência, mas o que é importante você saber é a relação de decomposição de vetores e também a relação de trigonometria. Você vai ver que na nossa semana de aula, em algum momento, a gente tem um pouquinho de trigonometria básica. É importante saber essa parte de trigonometria básica, porque sempre aparece alguma coisa ali de seno, cosseno. Então, gente, a gente vai ver isso com bastante detalhe. Eu quero agora representar o vetor força no plano. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o plano X e Y, mas vai fazer de acordo com o plano. A gente está acostumado a fazer o X e Y de uma maneira, só que agora parece que ele foi rotacionado de acordo com aquele ângulo ali. Então, a gente tem lá o X, o Y, ficou muito legal, mas dá para entender, é importante a gente entender. Então, você tem o eixo Y, você tem o eixo X e o que você vai fazer agora, o que nós queremos apresentar? Nós vamos falar da questão aí da relação da decomposição das forças. E aí eu estou dizendo de força peso e força normal. Aí está o plano cartesiano, que você já conhece, o X e o Y. E vamos trazer agora a sua memória o que nós fizemos no instante anterior, que foi realmente a decomposição dos vetores. Olha aí, eu erro agora rapidamente, deixa eu só corrigir aqui. E aí, legal, olha só, nós temos agora aí a relação do peso. O peso está sempre direcionado para baixo, conforme eu já falei para você, ele não recebe influência do plano, ele só recebe a influência do vetor dele, que é vertical para baixo. Olha o peso. Agora, a normal, eu erro de novo, deixa eu consertar aqui. Eu acho que isso aqui está bom, deixa eu ver. Não, não está legal, vamos fazer um pouco melhor. Vamos lá. Beleza, vai ser essa mesmo, é normal. Olha só, o normal está sempre perpendicular ao seu plano. Isso é importante, pessoal, você saber. E agora, eu vou fazer umas coisas aqui que é chamada decomposição de vetores. Olha aí o nosso ângulo teta. Se esse ângulo teta está aqui, ele também está na relação entre o peso e a reta Y. Então, o que eu quero trazer para você, não se preocupe com isso, não vai cair assim no Enem. Mas é importante você saber que, em algumas direções, nós temos a decomposição do peso com ângulo, peso sem ângulo. O que é peso com ângulo? Peso cosseno teta. O que é peso sem ângulo? Peso seno teta. E a gente vai ter relação também de peso igual a normal. Por quê? Porque a gente vai estar falando de corpo em equilíbrio. Então, vamos escrever aqui de uma maneira melhor para que fique de fácil entendimento. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Olha só que legal. Olha o que estamos fazendo aqui. Eu vou chamar da seguinte maneira. Bloco, tá? Perpendicular. Esse símbolo, pessoal, uma barra deitada e uma barra em pé, significa perpendicular. 90 graus. Anote isso. Então, tá lá. Bloco perpendicular ao plano. Temos dois pontos. Sabemos que quando o bloco está perpendicular ao plano, Aquele peso ali, ele casa com o teta, com o ângulo. E ele vai lá para a reta Y e fica peso cosseno de teta igual a normal. Porque os dois estão na mesma direção. Isso aí você já pode gravar, anotar, porque isso sempre é assim. Não muda, tá, galera? E no Enem, se ele for te pedir alguma coisa no Enem, a respeito disso vai ser isso aí. Um peso cosseno de um ângulo igual a normal. Não vai te pedir para você fazer aquelas contas grandes. É claro que nós temos na nossa lista de exercícios questões aí um pouco grandes. É para você treinar essa teoria. Na outra direção, nós temos uma direção que é paralela à direção X, tá? Essa é a direção e nós temos a relação aí que o bloco está em movimento. Bloco em movimento, força igual a massa vezes aceleração. Então, a gente tem peso seno do ângulo que ele está indo lá para outra direção, tá vendo? Ele está indo lá para trás, ele está ficando ali atrás do bloquinho ali. Ele vai para lá e fica igual a força, igual a massa vezes aceleração. Isso aí você vê em leis de Newton. Galera, é uma disciplina que muitos alunos têm dificuldade, mas nós estamos aqui para te ajudar. Então, o que você tem que entender é que o bloco, tá vendo ali aquela relação com a fala do bloco? Anormal e o peso cosseno de teta estão sempre na mesma direção, tá? Encontra a partida, o peso cosseno de teta é igual a massa vezes aceleração, tá na direção de movimento do bloco. É isso que você tem que gravar, é isso que você tem que saber. Mas, se você tiver dúvida o que você vai fazer, você vai entrar em contato conosco. E a gente, se for necessário, a gente vai gravar mais uma aulinha, vamos trazer mais conhecimento para vocês. Então, é isso, galera. Bons estudos, boa semana e vamos para cima. Valeu, tchau, tchau, pessoal.